Então, a mamãe tá com muita dúvida, é uma mistura de sentimento, de emoção. Porque já que a mamãe teve eu, ela não sabe mais. A sensação é legal demais, né? Eu tô querendo revelar rapidinho, sabe? Porque é, quero ver o que que é, né? Eu tô curioso pra saber. O que que você acha, filha? Que é menino. É? Por que que você acha que é menino? Porque eu acho. É, mamãe, você foi muito sonhada pela mamãe. E agora esse bebê, esse segundo bebê também é. O que Deus mandar, a mamãe vai ficar muito feliz. Mas se vier uma menininha pra ser sua amiga, né? A gente vai ficar muito feliz. Muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser homem, mas os destinos de Deus, só ele que sabe, né? De repente, se for uma mulher, a gente será muito bem recebida também. Mas eu tenho certeza que vai ser um homem. O que Deus nos enviar, com certeza, será muito bem-vindo. Mas eu acho que vai ser uma princesinha. Uma princesa pra fazer companhia pra Bianca. Mas se for um menino, será muito amado. Já é muito amado, né? E será muito bem recebido pela vovó aqui. Mamãe, papai e Bianca. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Mas de antemão, já digo que estou sentindo uma ansiedade muito grande e não vejo a hora de estar nos braços de vocês. Até porque eu tenho certeza de que seremos muito felizes juntos. Quem diriam que poderiam viver essa experiência tão incrível e profunda novamente? Que iriam suspirar e dizer que serão papais outra vez? Eu sei que não são as mamadeiras, as chupetas ou as fraldas que fazem vocês suspirarem. Mas sim o fato de saber que o nosso encontro está breve de acontecer. E sobre isso, mamãe, a tia Lara me contou o quanto está apreensiva. Por isso, lhe mandei um presente. Fique tranquila que a Nossa Senhora do Bom Parto estará presente em nosso primeiro encontro. Mamãe, você ainda lembra quantas vezes a minha irmãzinha fez você chorar de preocupação? E sorrir incansavelmente de tanta alegria. Você ainda lembra, papai, quantas vezes não dormiu direito preocupado em dar o melhor para a Bianca e para a mamãe? Vocês estão vivendo a maternidade novamente, mas com uma ajudante ainda mais especial, a minha irmãzinha. Apenas repitam tudo o que fizeram por ela. Além disso, sei que vocês ficam receosos com a Bibi da forma que ela irá pensar e agir quando eu definitivamente chegar a esse mundo. Mas saibam que vamos compartilhar experiências e teremos um laço inquebrável e que sustentará por toda a vida. Vamos discutir, mas jamais iremos nos separar. Bibi, sei o quanto pediu para o papai do céu um irmãozinho ou uma irmãzinha e ele escutou suas orações. Como irmã mais velha, você será exemplo de muitas coisas. Você será minha inspiração e eu já te amo muito. Mamãe, não tenha medo. A senhora será uma excelente mãe. Isso não é para qualquer uma. A senhora foi escolhida por Deus para viver novamente essa dádiva. Papai, sei que está nervoso e com medo, mas o senhor saberá o que fazer. Já saiu muito bem até agora e continuará sendo um pai maravilhoso. Mamãe e papai, vocês têm um coração gigantesco e vão conseguir amar os seus filhos de igual para igual. Cada um com sua particularidade. Durmam tranquilos. Deus já preparou tudo e não existe erros nos planos dele. Eu estou chegando para tornar a nossa família ainda mais linda. Segurem a emoção, pois o momento mais esperado chegou. Agora vocês irão descobrir se usarei as maquiagens da mamãe ou se irei para a fazenda com papai. Com amor, Helena ou Estevam. 16 de dezembro de 2022. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Beijo. Com muito amor a ti, Laura. Obrigada, ti, Laura. E parece que eu achei na caixa. Ah, que lindo. Obrigada, meu amor. Eu adoro que você é muito aqui. Eu adoro que você é muito feliz. 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah